O que é a resposta de Deus? Você queria ser exaltada neste mundo, você queria ser reconhecida pelas demais pessoas, reconhecido pelas demais pessoas. E aí fica difícil. Minha amiga, o mais importante não é o que a gente faz para Deus, mas o que a gente é, o nosso caráter. As inclinações do nosso coração agradam ou desagradam a Deus? Quais são os seus objetivos pessoais? Mas pergunte a si próprio, se o seu objetivo pessoal é agradar-se a si própria, é servir a si própria, então você vai ficar chupando o dedo. Mas se você quer agradar a Deus, você quer viver para Ele, você não quer viver para a sua família, você não quer viver para o seu futuro, para curtir esse mundo. Não, você quer viver para servir a Ele. E se não for para servir a Ele, você não quer mais viver. Então você pode ter certeza que essa inclinação é de Deus e o Espírito Santo já está operando dentro de você. Então você pode ter certeza que essa inclinação é de Deus e o Espírito Santo já está operando dentro de você.